Para a cobrança, toda a expectativa no Estádio das Nações, torcida do Brusque, vai a Ingro, camisa 10. Toda a expectativa no Estádio das Nações, autoriza Gustavo Ervino Bauerman, Ingro vai para a bola, Ingro, devagarzinho, bateu, gol! Gol do Ercílio Luz, vibra que é teu, Leão do Sul, Ingro, camisa 10, no cantinho, recebe os abraços.